STJ realiza seminário virtual para discutir questões relacionadas à sustentabilidade no Poder Judiciário em meio à pandemia do novo coronavírus. É pelas redes sociais do Superior Tribunal de Justiça que as apresentações do Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário estão sendo feitas. Na abertura do primeiro painel, a assessora de gestão socioambiental do STJ, Kathleen Feitosa, explicou o foco dos debates. Esta edição pretende debater os efeitos gerados pela pandemia no teletrabalho, conjugamentos virtuais, a gestão de resíduos e isolamento social, o plano de logística sustentável e os direitos e deveres sobre a ótica da sustentabilidade diante de um novo normal. O primeiro painel trouxe o tema qualidade de vida no trabalho remoto e contou com a participação do ministro do STJ, Vilas Boas Cueva. O ministro falou um pouco da experiência do gabinete dele, que antes mesmo do início da pandemia já tinha parte da equipe em trabalho remoto. Para o ministro, a tendência é cada vez mais incorporar tecnologias que auxiliam na eficiência dos resultados. Não podemos olhar para trás, não se trata de a gente ser contra a tecnologia, e ela veio para ficar. Nós temos que incorporar o que há de melhor e aprender o que há de melhor. Nós falávamos há pouco que algumas ferramentas permitem integrar o teletrabalho com a participação conjunta na criação de textos, objetos, apresentações, aplicativos nos celulares que cada vez são mais eficazes. A mediação do painel foi feita pela assessora de qualidade de vida do Ministério Público do Trabalho, Isabela Medeiros. Quem também participou foi a secretária de gestão de pessoas do Tribunal Superior Eleitoral, Ana Cláudia Mendonça. Ela destacou a necessidade de ter uma gestão flexível no teletrabalho e o olhar especial que deve ser dado neste momento. O trabalho não é este lugar que você vai. Hoje, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, ele sai dessa noção do lugar físico do trabalho e a gente começa a trocar os indicadores de hora-cadeira por resultados. Então, o trabalho é muito mais os resultados que você entrega do que um local físico para onde você vai. Quem acompanhou o evento pelas redes sociais pôde deixar comentários e fazer perguntas aos participantes. O seminário vai até o dia 5 de junho e as informações, como temas e horários das lives, estão disponíveis no site do STJ.